Fé Fé, a certeza de coisas que se esperam Convicção de fatos que não se vêem Tantos são os heróis que através da fé vencerão Ó Senhor, eu quero vencer também Quero ser, ó Deus, um herói da fé Que as montanhas da vida eu possa remover Que um exemplo de vida eu possa ser Quero ser, ó Deus, um herói da fé Pela fé Abraão Foi o pai de muitos povos Pela fé Moisés a Israel guiou Pela fé as muralhas de Jericó cairão Pela fé em Cristo eu salvo estou Quero ser, ó Deus, um herói da fé Que as montanhas da vida eu possa remover Que um exemplo de vida eu possa ser Quero ser, ó Deus, um herói da fé Pela fé, ó Deus, um herói da fé Pela fé, ó Deus, um herói da fé Pela fé, ó Deus, um herói da fé Amém